Erismar Gomes comentou Tu é um otário barbudo Feio Tu só pode Não pode Ser De Direita mesmo Glória Adeus Cada uma que eu tenho que suportar, hein? Salve, salve, rapaziada Belezinha Tranquilo Suave com vocês Meu brother, eu tenho plena convicção que hoje não é terça-feira Mas atendendo a milhares de pedidos Vamos a mais um nesse É, porque faz tempo que não aparece aqui no canal, né? Então, vamos ler Comentário dos haters Oralá Ô peridão O livro comentou Fala pra barbudo Cara Meu brother, você tá aqui Você vem no meu canal E reclama que eu falo pra caramba Você quer um vídeo mudo? Faz o seguinte Vai assistir algum que seja relacionado ao Charlie Chaplin Ou então assista um vídeo daquele outro cara lá O Mr. Bean É mudo Simples Oscar Almeida comentou Você fala igual um palhaço Não me diga Rapaz, se o canal é de humor Você quer que eu fale como? Bem sério Como se for Não, uma coisa típica de filme de terror É isso que você queria que eu falasse? Cara, pelo amor de Deus Presta bem atenção, rapaz Vitor Von Dorf comentou Ei, Carpano O brain perder Que é a tua cabeça Rapaz Eu vou te falar uma coisa Eu particularmente Tô até sentindo falta dela Porque digamos que ela virou quase que Um personagem Dessa playlist E deu uma assumida boa, né? Será que ela foi proibida de Aparecer alguma coisa Da internet? Eu não duvido, viu? Do jeito que é a igreja dela Eu não duvido disso Só Eric Defendendo o Cabo Daciolo Comentou Gente Falam, falam Que ele é falso profeta por aí Que as profecias dele Não se cumpriram Mas se esqueceram de explicar A diferença de profecia De ato profético Vem cá, vem cá, vem cá Presta bem atenção No que eu vou te falar De acordo com o que está escrito Em Deuteronômio 13 É bíblia, viu? Não é livro de São Cipriano E nada disso É bíblia, viu? De acordo com o que está escrito Em Deuteronômio 13 Se alguém aparecer Falando que teve um revelamento Uma visão Uma profecia Qualquer coisa dessa E mesmo que se cumprir Disse é Vamos atrás de outros deuses É para ter como falso profeta Isso eu estou falando De coisa que se cumprem Embora que eu não estou julgando A pessoa dele Imagine Uma coisa que não se cumpriu, né? Porque Nada contra a pessoa Do Cabo Daciolo Não é isso Mas pelo fato de ele ter dito Que ganharia no primeiro turno Com 51% dos votos E o negócio não aconteceu Quando o Feliciano Chamou ele de falso profeta Ficou elas por elas, né? Que um chama o outro De falso profeta E o outro fala Tem pombagem Então ficou um negócio Meio escabroso Mas enfim De acordo com as escrituras Esse papo de ato profético E tudo mais Pelo que Se eu não me engano O último profeta Nascido de mulher Foi João Batista, né? E eu acho que não existe mais profeta Não vale você vir falar Que Ágabo era profeta É isso aqui, Loto Ó, quero lembrar você Se você quiser vir com esse comentário Que Ágabo era profeta E foi depois da morte De João Batista Você não tem A certidão de nascimento dele Pra dizer se ele nasceu antes Ou depois de João Batista Então Não venha com esse mimimi, viu? Matheus Luzi comentou Esse canal é do Leão Lobo Gospel Cada uma que a gente Tem que aguentar, hein? Vocês, vete go Ricardo Rodrigues comentou Tem que mostrar mais Fala um pouco menos Eu também tenho esse problema E tenho que me curar Coitado de quem fica nos ouvindo Ó, 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 ó Meu brother Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ó, ó Olha bem no cristalino dos meus olhos Algum dia eu obriguei alguém A assistir algum vídeo meu Que eu me lembre Não em nenhum momento E agora Sobre você falar O ato de estar falando muito Você é um daqueles Que querem que eu poste Vídeos de terceiros Aqui no canal Deixa eu te falar uma coisa Existem pessoas aí Que gostam de fazer isso E aquilo outro Por mim cada um faz o que quiser E sabe da onde faz E onde o sapato aperta Mas de acordo com as diretrizes Se você pegar muito conteúdo De terceiros Você pode acabar perdendo o canal E como eu já quase perdi Por muito menos Eu não estou afim de perder O meu trabalho de 3 anos A se jogar pelo ralo Tá bom? É, tá bom Acácio Vital comentou É, se tive da sua conta Meu rapaz vai cuidar da sua vida Seu Impócrime Cara, pelo Ó Errar o português Todo mundo erra Mas nesse nível É complicado, hein? Paulo Você me comentou Então quer dizer que o juiz Que é a quarta pessoa Da trindade santa Decretou que eu vou pagar, né? Quem é tu pra me julgar, rapaz? Olha a tua vida Rosemary Amorim Mendes Comentou Cabo da senhora 51 Para honra e glória do senhor Jesus E você, Carpano Vai parar de esconder teu voto Ou é hipócrita E não quer se queimar com ninguém Grita não, viu? Chega mais mansinho Não precisa disso não Ninguém é surdo aqui De acordo com a legislação O voto é secreto E eu não tenho a obrigação De declarar a quem eu votei E isso eu faço se eu quiser Mas você não tem o poder de Me obrigar Eu quero ver tu me obrigar Já entendi Goza de expor os outros Mas não goza de se expor Qual foi o dia que eu obriguei Alguém a cometer um crime? Você está cometendo um crime Querendo que eu declare o meu voto aqui Sendo que em nenhum momento Eu mandei alguém declarar nenhum voto Nem nada do tipo Se eu cometi algum crime Faz o favor de mostrar aqui no canal O link do vídeo e tudo mais Eu faço questão que você mostre Agora, se você não tem bala na agulha Para isso Eu recomendo que Fique na sua E pare de me atormentar Viu? Lady Seba Como ele estou? Fui convidado Se ele não fosse Você está dizendo aí Que covarde Crente covarde Arregou Como aceitou falar mal? Vá se converter mal Que feio Ganha dinheiro Detonando Os outros Rapaz Esse povo Só sabe falar gritando Misericórdia Olha, eu sei que você está com uma rerva lascada Pelo fato do Cabo Daciolo Ter dado uma lacrada Nesses dias aí Dando os parabéns aos cabas lá Do Porta dos Fundos Pelo fato de estarem fazendo 15 milhões de inscritos Mas você deve ver uma coisa Em nenhum momento da Bíblia Você vê Jesus apoiando As atitudes de quem ele condenava Pelo contrário As pessoas quando se convertiam Dos seus maus caminhos Jesus abraçava E até as pessoas que antes de estarem De terem se convertido Jesus abraçava da mesma forma Porém, ele sempre foi contra Agora, se você acha que é certo O fato de Cabo Daciolo Dar os parabéns para os camaradas E dizer que eles pregam a verdade Sendo que eles são contra Jesus Cristo Então, eu recomendo você rever os seus conceitos E não diga que é cristão Viu? Momento Vera Verão Você é um debochado, cara Você não quer examinar um cocô dele, não? É uma vergonha na cara, rapaz E você só pensa em falar mal das pessoas E será como o seu viver? Seu fofoqueiro Bombagira Carvalho Já está falando muita grácea Ô, Magira Você está dizendo que eu sou coisado Ou que eu pego a mulher dos outros Eu não entendi qual é a sua acusação Contra a minha pessoa Então quer dizer que você Gosta de acusar os outros E se eu mostro um vídeo provando que Cabo da Senhora está errado Eu sou o errado Recomendo você rever os seus conceitos Wagner Louco Floribar comentou Só porque ele aparece num canal diferente Ele é comunista Vai tomar no... Peraí, o negócio hoje está complicado Todo mundo falando esse monte de coisa Peraí rapaz Meu brother, se você não sabe Eu vou te informar Cabo da Ciolo já fez parte do PSOL Se você não prestou atenção Nos debates que tiveram aí Ele degladiou com muitas pessoas Mas diga-se de passagem que Ele assim pegou leve pro lado do outro camarada lá do PSOL O Guilherme Boulos Em isso eu não vi ninguém falando absolutamente nada a respeito disso Cabo da Ciolo tem se mostrado ser assim uma pessoa que tem alguns conceitos bons Muita coisa que ele fala eu até concordo Porém esse lado esquerdopata dele eu não curto essas coisas Quando ele começa a falar sobre algumas coisas que vão de encontro As ideias do PSOL Olha, fica meio complicado E ele chegando no canal dos camaradas de esquerda que apoia o MTST Camarada que odeia Jesus Cristo Que faz vídeos contra Jesus Que faz vídeos contra quem é cristão zombando da nossa fé E ele ainda fala que esse camarada prega a verdade Ele está jogando tudo no lixo Você tem noção do que ele está fazendo? Não O engraçado que quando eu vejo na Bíblia Jesus falando pros pecadores Ele sempre mostrava o pecado na fuça das pessoas De todos Ele não passou a mão na cabeça de ninguém E muito menos se fez de prostituta Muito menos se fez de nada disso Ele não se fez de sujo Porque Jesus nunca se sujou Ele é limpo Ele é puro Ele é santo Então não torça as palavras Exemplo disso você pode ver muito bem Quando o jovem de qualidade chegou falando que ele era bom Ele falou que quem era bom era Deus Porque o jovem de qualidade chegou lá querendo dar uma de bonzão Olha eu guardo os mandamentos Eu sou isso Eu sou aquilo outro O que tenho que fazer Entendeu? Aquela larabia Típica de pessoa esquerdopata Que gosta de enrolar os outros no bico Só que quando Jesus falou para ele assim ó Jesus falou de um jeito que somente Ele e o próprio camarada entenderam a linguagem Porque Jesus disse assim ó Você é perfeito mas falta uma coisa Vem de tudo que você tem e dê aos pobres Aí ele saiu meio triste Mas no fundo o que ele disse assim Nas entrelinhas para o camarada Olha você é um safado Você fica de olho no que não é seu Você tem amor a riqueza Você tem amor as coisas Você sempre quer tudo para si Você é egoísta Então Jesus jogou o pecado dele na cara dele Entendeu? Então não venha com churumela para o meu lado Enfim esse foi mais um vídeo Já tá ligado? Se gostou deixa aquele like maroto E também a sua opinião Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com pelo menos aí uns 30 da Soletes e Urdian E ó na próxima eu prometo que trago o salve Para cada um que deixar Para cada um não Vou sortear o salve para quem deixar Nesse vídeo aqui beleza? E eu fui! Fui!